E não nos induzas em tentação. Equivale dizer, ajuda no Senhor a não entrar nas armadilhas do mal, que às vezes são tão sutis que enganam até os espíritos mais lúcidos. A tentação possui mil atrativos. Entretanto, são oportunidades para quedas na escuridão ou saltos na luz. Sem a proteção do alto, de hora em hora, você poderia cair em situações embaraçosas, descendo cada vez mais. Portanto, não deixe de orar, suplicando forças e equilíbrio. Não se empolgue com as aparências de pessoas e ambientes. Cair é fácil. Levantar pode ser muito difícil. Melhor mesmo é prevenir-se. Oh, boy. Melhor mesmo é prevenir-se. Melhor mesmo é prevenir-se. Melhor mesmo. Mano que追命-ri Abração. equipped com as mates, impedir-se que os喜bos est A CIDADE NO BRASIL